Está chegando a hora! A Acerc, a Associação Esportiva e Recreativa dos Funcionários da CODEPA, apresenta... Os Serranos! Super Baile com os Serranos no próximo dia 16 de junho no CDG, cesteada dos tropeiros em Mangueirinha. Venda antecipada de mesas e ingressos nas unidades e com os funcionários da CODEPA. Você não pode ficar de fora desta grande festa. Os Serranos, dia 16 de julho em mais uma grande promoção da Acerc. Será o Baile do Ano, seja na Valsa, Vaneiro ou Vaneirão, seja no 2x2 ou no 2x1. Esperamos por vocês! Acerc. Acerc.